Baqueirada! Baqueirada no garantido! Os verdadeiros quarteios da Amazônia! Olha que maravilha! O foco da escopi! O foco da minha emoção! Na dança da dança e sujo garantido! Meu amor é clama, versos de amor! Tudo é alegria, luz e poesia! Quando quer do que me constou! Ai querido! Na dança da dança e sujo garantido! Meu amor é clama, versos de amor! Tudo é alegria, luz e poesia! Quando quer do que me conquistou! E a baqueirada vem! Galopando, vem a baqueirada! Saltitã, no sul da corada vem! E o meu coração, em festa por você, se apaixonou! Galopando, vem a baqueirada! Saltitã, no sul da corada! E o meu coração, em festa por você, se apaixonou! E o meu coração, em festa por você! E chegando a vida é baqueirada! Sua cabeça é tatuada! O palpácio do meu coração! Vem dançando paz de esperança! Sou feliz, sou criança! Não contém a vida é emoção! Vem dançar com paz de esperança! Sou feliz, sou criança! Não contém a vida é emoção! Na dança da dança e sujo garantido! Meu amor é clama, versos de amor! Maravilha! Tudo é alegria, luz e poesia! Quando quer do que me conquistou! Na dança da dança e sujo garantido! Meu amor é clama, versos de amor! Tudo é alegria, luz e poesia! Quando quer do que me conquistou! E a baqueirada do garantido! Galopando vem a baqueirada! Saltizando o som da tolada! E o meu coração, em festa por você! Se apaixonou! Galopando vem a baqueirada! Saltizando o som da tolada! E o meu coração, em festa por você! Se apaixonou! E o meu coração, em festa por você! Essa é a nossa baqueirada! Olha aí! Galera do garantido! A melhor baqueirada do festival! O sincronismo sem igual! Na companhia do melhor banho do mundo! Foi no par garantido! O banho do pobão! Galopando vem a baqueirada! Saltizando o som da tolada! E o meu coração, em festa por você! Se apaixonou! Galopando vem a baqueirada! Saltizando o som da tolada! E o meu coração, em festa por você! Se apaixonou! E o meu coração, em festa por você! É o chão do garantido! Do palco da Escopi! Que maravilha, Gilson! Apresenta do nosso boi aqui, ó! Garantido e os vaqueiros da baixa do São José! Com as duas! Com as duas cordas! Olha aí! Cadê o tapão da galera aí pra vaqueirada? Boa! Boa!